Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Neyla, do blog Manu e Manias. E na videoaula de hoje, eu vou ensinar a vocês este lindo case para celular, ou estojo para celular. É uma peça super delicada, ideal para ser usada como uma proteção a mais para o seu aparelho de celular, porque vai proteger, né? A gente costuma jogar o aparelho na bolsa de qualquer jeito. E este case vai deixar o celular de vocês muito mais protegido, além de um charme todo especial. Nós vamos utilizar os seguintes materiais. Linha Charme da Círculo, na cor 8176. E esta cor nova, que é um lançamento muito bonito, que é um amarelo dourado, cor 4146. Cola Universal para os acabamentos e para as colagens. Tesoura. Alguns botões dourados. E as agulhas, como eu vou trabalhar a peça com fio duplo, eu vou utilizar a número 13,5 e para o fio simples, número 2,5. As agulhas são a Círculo Soft. Então, com o fio duplo, nós vamos escolher a agulha número 13,5 e nós vamos fazer uma laçadinha inicial. E aqui, nós faremos 14 correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Nós vamos pular a primeira e a segunda corrente e faremos um ponto baixo na terceira. Então, aqui, quando nós viramos o trabalho aqui, a gente já tem um ponto baixo e já fizemos mais um. Então, já temos dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Para um celular, como, por exemplo, um iPhone 5S, esta capinha é o ideal, tá? Dá bem certinho nele. Ou algum similar que tenha o mesmo tamanho. Depois de pronta, ela vai ter um tamanho de nove de largura por 14 de altura. Então, para este tamanho, eu vou fazer, vou fazer, enfim, com 13 pontos baixos. Se quiserem fazer um tamanho maior ou menor, adaptem a quantidade de correntes e a altura também. Fica a critério de vocês. Então, feito isso, eu faço uma corrente pra dar altura, viro o trabalho aqui, já no comecinho, a gente já faz um ponto. Então, aqui nós já temos dois. Esse ponto, essa corrente que eu faço, já equivale a um ponto. E aqui nós temos mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E aqui, pessoal, uma dica que eu vou dar pra vocês, pra que a nossa peça não fique torta, que fique bem retinha nas laterais. A gente vai deixar esse último ponto aqui e a gente vai pegar a argolinha aqui, ó. E vai sempre prender aqui. Então, aqui a gente vai fazer o décimo terceiro ponto. Novamente, uma corrente pra subir, viro o meu trabalho, venho nessa primeira aqui, nesse primeiro espaço, já faço a primeira. Três, quer dizer, a segunda, porque a primeira já é o ponto que a gente faz, a corrente que a gente faz pra subir. Então, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Novamente, eu deixo esse e trabalho aqui nessa argolinha lateral aqui, ó. Treze. Vejam que o nosso trabalho vai ficando super retinho e com acabamento excelente aqui na lateral. Então, vocês vão seguir desta forma, pessoal. E vão confeccionar duas partes. A parte de trás, eu fiz um pouquinho mais alta, pra que fique uma... Pra que seja mais prático na hora de colocar o celular na parte da frente. Então, a parte de trás vai ter 13 pontos baixos. E eu vou trabalhar por 25 carreiras. Corto o fio e arremato. A parte da frente, eu fiz com 23, ou seja, duas a menos. Feito isso, também eu vou arrematar. Então, vai ficar dessa forma, ó. Fica mais prático na hora da gente colocar o celular, vejam só. Fica melhor fazendo a parte da frente um pouquinho menor. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com a linha simples e com a agulha número 2,5. O nosso objetivo agora, então, é fazermos o acabamento e já prendendo as duas laterais. Primeiramente, eu venho aqui no cantinho da peça mais comprida. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E eu já vou fazer um picô aqui, ó. Desço aqui, prendo com um ponto baixo. Faço novamente três correntes. Então, agora, nesse segundo picô, a gente vai alinhar as laterais de forma bem certinha. Eu já venho aqui, bem no cantinho, e já vou prendendo as duas laterais. Ó. Faço novamente três correntes. Outro picô. Venho aqui e vou prendendo. Vamos fazer mais um, dois, três. Ó, vejam que eu pego as duas laterais juntas, tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar desta forma as laterais da nossa peça. Então, sempre cuidando pra que o alinhamento fique perfeito. Neste tamanho, que é igual ao que eu fiz aqui, eu fiz uma quantidade de picôs. Aí, ficou perfeito, não ficou muito picô e também não ficou repuxado. Então, eu fiz, ó. Um, dois, antes de iniciar a união, né? Mas, no total, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, ó. Uma quantidade também, dois, quatro, seis, oito, nove. E aqui, novamente, os treze. Então, cuidem pra que as laterais de vocês tenham a mesma quantidade de picôs, tá? Eu vou fazer a minha e já volto aí com vocês. Então, pessoal, aqui eu já finalizei, então, a minha volta de ponto picô, que também serviu de acabamento pra nossa peça. Feito isso, eu corto o fio e arremato e vou reservar por um instante a nossa peça. Agora, a gente vai trabalhar, eu vou ensinar esse motivo redondo, que vai servir de fechamento pro nosso case. Certo? Então, eu vou utilizar o fio simples novamente. Faço o anel mágico e dentro dele eu farei 16 pontos altos. Então, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e dezesseis. Então, aqui, eu vou ajustar o miolinho, então, pra que fique bem fechadinho. Venho aqui na terceira corrente e prendo. Vamos subir agora com quatro correntes. Três de altura e uma que a gente vai utilizar como espaço. Venho no próximo pontinho de base e faço um ponto alto. uma corrente no próximo ponto alto. Então, toda essa volta será feita dessa mesma forma. Um ponto alto em cada ponto de base, separados por uma corrente. eu já tenho um passinho adiantado aqui, pessoal, onde eu fiz a volta toda. Feito isso, eu vou pra dentro do próximo espaço e eu vou fazer três pontos altos, mais um ponto alto, porém, eu não tiro ele todo da agulha. Eu vou trabalhar três pontos altos fechados juntos. Então, tiro só uma vez, e agora eu tiro todos de uma vez. Uma, duas correntes. No próximo espaço, novamente, tira um e deixa um na agulha. Três pontos fechados juntos. Duas correntes. Vamos fazer mais um. Um. Tira um e deixa um. Então, vamos trabalhar desta forma toda a nossa carreira. finalizando, vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai trabalhar dentro de cada espaço. Dentro de um, a gente vai fazer um ponto baixo. Vou para o próximo e aí eu trabalho, ó. Cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma corrente. E, novamente, cinco pontos altos. É uma espécie de leque, tá? Só que tem uma correntinha ali no meio, só ao invés das duas, como geralmente a gente faz. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. No próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Vou, novamente, para o próximo espaço. E aqui, eu faço o leque novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, pessoal, vamos fazer toda essa volta, então. Dentro de um espaço, um ponto baixo. No outro, eu faço o leque. Cinco pontos altos, uma corrente, cinco pontos altos. Pessoal, aqui, então, retornando. Eu finalizei aquela última volta. Prendi já o botãozinho dourado. Como vocês já sabem, eu utilizo aquele fio do anel mágico que fica sobrando atrás e eu prendo esse botão. Aqui, pessoal, pra fazermos a última carreira, então, que é pra dar um up na nossa peça, eu faço o seguinte. Eu trabalho oito, nós temos oito leques, né? Eu vou trabalhar sete leques dessa mesma forma, ou seja, quatro pontos baixos. No centro, aqui, onde tem a corrente, eu faço o quinto ponto baixo. E nos quatro próximos, mais quatro. Prendo aqui, no centro, onde tem o ponto baixo, eu prendo ele e faço ele pela frente. Então, eu venho aqui, passo a linha e trabalho o ponto baixo pego pela frente. Novamente, eu faço os quatro. Um, dois, três, quatro. Então, como eu havia comentado, como eu estava falando, eu vou trabalhar sete leques dessa mesma forma. E o oitavo, que é este, eu vou fazer a bolinha pra prender o botão que vai fechar o nosso case. Então, eu faço um ponto baixo aqui, onde tem uma correntinha, né? Eu subo com seis correntes e prendo aqui no mesmo espaço, com outro ponto baixo. É a única diferença é aqui. Nos demais, eu trabalho todos com nove pontos baixos. Ok? Então, pessoal, aqui finalizando, então, o círculo, o motivo, vai ficar desta forma. Aqui, pessoal, eu já coloquei a cola da seguinte forma. Eu deixo três motivos na parte de trás e cinco na parte da frente. Então, o processo é super simples. Coloquem cola nos cantinhos. Aqui também, na parte de trás, aqui, pra que não fique... Pra que fique bem ajustadinho. E aqui no meio também. Feito isso, olhem que amor que fica. Prendam o botãozinho aqui no centro, com a agulha, tá? E quanto a flor pra decoração, fica bem a critério de vocês. Podem fazer um coração, podem fazer uma coruja, outra flor, com outros tons, mais de uma. Isso é uma questão muito pessoal de vocês, tá? Esta flor eu fiz da seguinte forma. Eu fiz o anel mágico e dentro eu fiz, na primeira carreira de pétalas, eu fiz duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, um ponto baixíssimo. Fiz as argolinhas na parte de trás e trabalhei a segunda carreira de pétalas com um ponto baixíssimo, três correntes, três pontos altos, três correntes e um ponto baixíssimo. Então, vejam só que linda! Eu vou utilizar esta cola pra gente fazer a colagem da flor. Então, eu venho aqui, pessoal, e eu coloco assim uma cola, uma quantidade de cola que fique bem uniforme. E aqui eu venho aqui e centralizo a minha flor. Vejam só que coisa mais linda! Amei nessas cores também! E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado dessa aula, que consigam fazer. É uma outra excelente sugestão de presente, seja pra aniversário, seja pra final de ano. Muito legal! Usem a criatividade e inovem, decorem de uma outra forma. Agradeço a vocês por mais esta parceria, por estarem comigo nesta videoaula. Todos os meus contatos estão no final do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. E se puderem compartilhar, eu agradeço. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!